Nessa noite maravilhosa! Em falta eu sinto que eu não tenho Em falta de paz e de dor Mas como eu não tenho ninguém Que eu levo a vida assim tão forte Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Só canto pra mim O meu jeito assim E alegro meu viver Em falta eu sinto que eu não tenho Em falta de paz e de dor Mas como eu não tenho ninguém Que eu levo a vida assim tão forte Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Só canto pra mim O meu jeito assim E alegro meu viver Eu só quero um amor Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Jodó pra mim Que acabe o meu sofrer Meu jeito assim E alegro meu viver Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Jodó pra mim Meu jeito assim E alegro meu viver Valeu galera É isso aí galera Boa noite Alô Luciano Tenho coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho coração É melhor que não te peras Este coração Não consegue se conter Eu ouvir ouvi tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite então Dentro de ti Um peixe Um peixe Para enfeitar de corais Tua cintura Fazer esloetas De amor À luz da lua Saciar esta lua Dentro de ti Dentro de ti Canta coração Que essa alma Que essa alma Nessa receita de ilusão Sonha coração Não te encha de amargura Este coração Não consegue se conter Ou ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais Tua cintura Fazer silhuetas De amor À luz da lua Saciar esta louco Dentro de ti Uma noite Um marãozinho E viver Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais Tua cintura Fazer silhuetas De amor À luz da lua A seara esta louco Dentro de ti Um abraço especial Para toda galera aí do Pará Valeu Primo Cícero Valeu Pastor Mandãozinho dos teclados Lá em Boranga Meu querido Edmilson Rio de Janeiro A barço especial A barço especial também é para a Seição Soares Gente boa lá em São Paulo Que Deus abençoe Valeu Seição Obrigado pela sua atenção Para sempre Para sempre dentro de ti Alô Chupetão Ainda tá vivo Edvan Pinho Valeu Igor Pinho Não sei porquê Insisto tanto em te querer Não sei porquê Se você sempre faz de mim O que bem quer Se a teu lado Sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei Quem vou ser Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vais Mas eu desfaço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Pois aprendi Que o meu silêncio Vale mais E deste jeito Eu vou trazer você Pra mim E como prêmio Eu recebo Teu abraço Me insubordando O meu desejo Tão ativo E fecho os olhos Para todos Os teus passos Me enganando Só assim Somos amigos Valeu João Arafino Live Streito Streito de Paparanga Amaro Pereira Streito de Zerra Os Oh tantas vezes Me dá raiva De querer Casafir Sem concordar Com tudo Que você me faz Já vende tudo pra tentar te esquecer Mas o meu silêncio diz que essa mulher nunca mais que duro Nós somos cumpridos, nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo, nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve tuas crises Em outras bocas não consigo te esquecer Oita meu amigo Antônio Cortella, coisa mais bela rapaz Antônio Cortella é o cara, viu Ao vivo Estamos aqui no Cintas Diversões Boranga, Ceará Alô, quem achou um celular aí do nosso querido Israel O Israel que perdeu um celular Pode entregar no 9907-123 Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazinha no rosto as marcas Que o sol queimou Que o sol queimou Disse que estava cansado Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto e disse Pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito O amor E aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Pô-teu pão em tua casa Foi que eu fiquei Meu amigo, tô indo Era uma tarde tão triste Quando ela abasteu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem oito mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela abasteu Alô minha galera boa do Face E você que achou o celular Do nosso querido Isael Policial Isael Isael Por favor O zap aí É só ligar Se você achou Você vai ter um prêmio Viu O zap é 996907123 Minha amiga senhorita Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho E pra onde eu vou De onde eu venho Não importa Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Tem manelzinho Os teclado Os teclados Como amigo Traz o teu cop E vem chapar Comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é teu Vem correndo Demorado Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma baranda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce negra senhorita Vem morar comigo Teu pai é meu sogro É isso aí Eu falei Natal A toda essa galera Que Deus abençoe Natal maravilhoso Chegando aí 2023 Vai melhor as coisas Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma baranda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce negra senhorita Vem morar comigo Ô morena Vem comigo Puxa o teclado Puxa o teclado Aí manelzinho Dos teclados Manelzinho aí Botando pra tirar tinta Aí no 670 É homem Vem morar comigo Al final Vem morar goãs Vem morar